Jornal da Manhã. Bande Revista, caso de polícia, segurança em primeiro lugar. O Vascaíno que já levou duas chibatadas, quem foi que ligou querendo dar uma chibatada nele, Carlos Bramão? O Quincão pediu pra que a chibatada fosse para o Nena do Torrezo. Pode botar? Uma chicotada. Duas chicotadas em Nena do Torrezo. Nena do Torrezo. Nena do Torrezo. Vai lá, duas chicotadas dele. Vamos lá, vai lá, Quincão, vamos lá, rapidinho. Vamos lá, Nena, toma. Ai. Toma. Rapaz, Nena ficou fraca. Parabéns aqui, Cão, que absurdo. Senhor Paulo Martins, o nosso plantão tem um oferecimento de quem? Oferecimento da tecnologia protegendo o seu patrimônio enquanto ele cresce, o telefone três quatro dois um zero nove setenta e cinco, monitoramento vinte e quatro horas. Antes o nosso placar macabro foi movimentado. Movimentado noventa homicídios até o momento, hein? Como que aconteceu nesse final de semana no bairro Brasil? Conta primeira. O Marquina Geraldo Mendes, a polícia civil realizou o levantamento cadavérico, o corpo era do Ted Santos Oliveira, tinha vinte e seis anos, ele foi morto com cinco tiros nas proximidades da Avenida Paramirim, no bairro Brasil. O jovem ainda tentou se proteger correndo para dentro de uma casa, mas não conseguiu e foi executado. O corpo de Ted foi conduzido para o complexo policial e a polícia não descarta a possibilidade de envolvimento com tráfico de drogas, né? Lamentável. Lamentável, né? A delegacia de homicídios já começou a investigar mais esse caso. E a e polícia prende quarteto de assaltantes na entrada do shopping Conquista Sul no sábado. Sábado? Exatamente. Eles fizeram um roubo a um a um caminhão de bebidas no sábado, né? Eh no na na proximidade do Alto Maron e eles fugiram num táxi. Chegando a a polícia conseguiu levantar as características do táxi, chegou até a esse táxi na Vila do Jornalcim Magalhães. Pois não. E eles tentando entrar no shopping foram abordados pela polícia e presos eh o José Mário vinte e três anos e Davi Silva dezoito anos e também a polícia prendeu dois menores que participaram desse assalto a esse caminhão de bebidas. A polícia recuperou parte do dinheiro e e os e o quarteto foi foi conduzido para o Dizep, estando a disposição da justiça. A polícia também registrou uma que um assalto a uma lotérica. Lotérica. Em plena tarde. Aonde Paulo Martins? Na tarde na Frey Benjamin. Frey Benjamin. Exatamente. Quatro elementos armados anunciaram assalto levado do caixa eh mil e quinhentos reais aí do cofre totalizando cento e trinta e cinco mil reais e quatro. Senhor Jesus Cristo. Quase quase cento. Agora uma curiosidade essa lotérica não tem a gabine blindada? Tem, tem, mas mesmo com a gabine blindada? É. Porque tentaram alguma a algumas tentativas com o gabine blindada aqui, eles não conseguiram levar nada. Cento e trinta e quantos mil reais? Quase cento e trinta e seis mil. Agora a delegacia de forças de roubo já está investigando esse caso porque eles não vão adiverem ter essa grana toda lá. É dinheiro demais. Vamos lá então. Posto ilegal de arma de fogo no fogo de pedra branca onde a polícia conseguiu chegar até a prisão de um homem que estava portando uma arma e e ele foi identificado como Caíque, vinte para uma fã preta, que foi tomada de assalto no bairro Brasil. No bairro Cadiz também, ali próximo ao hospital Isaú, em via pública, uma mulher de trinove anos foi surpreendida por dois indivíduos armados que chegaram de uma motocicleta Suzuki S de cor prata, placa D YS de noventa e cinco dezenove e roubou dela o coça sedã cor prata, cor preta, melhor dizendo, placa NTV cinquenta zero sete. Até o momento a polícia ainda não tem as informações do paradeiro desse coça. Roubo de outra moto no bairro Brasil, uma fã preta, placa NYR noventa e oito vinte e dois. A polícia também registrou um roubo ao estabelecimento comercial no Ibirapuera, foi um restaurante que foi assaltado por dois elementos armados que levaram quatro seis reais do restaurante. A polícia também, Marcos, registrou nesse final de semana um roubo de outra moto também no senhorinha Cairo, placa JRS, parece coisa de capital. Que movimento é esse, senhor Paulo Bartiré. Outra moto trabalha de assalto, uma fã, placa MZP, meia nove doze, cor prata. Outro roubo a estabelecimento comercial no bairro Brasil, segundo as informações foi na Avenida Iléus, dois elementos entraram no estabelecimento comercial no senhoras tato levado duzentos oitenta e um reais em dinheiro e o celular. Outro comércio assaltado também no bairro Brasil, segundo as informações um posto de gasolina e eles levaram três reais, esse posto foi assaltado por dois elementos armados e uma moto. Porte legal de arma de fogo no bairro Cadija, a polícia chegou à prisão de um um menor e ele estava portando eh um revólver caribre trinta e oito, mas que esses foram os principais destaques do plantão neste final de semana, violento, nervoso, complica essa coisa, hein? Bota nervoso né? Bota nervoso, vamos acelerar um pouquinho? Vamos lá. Lembrando que o nosso plantão tem sempre oferecimento da Tecno Ágil, proteger o seu patrimônio, telefone três quatro dois 0975 Valoramento 24 Luiz, olha aí Olha o hino do Vascão Luiz, você falou Tem que ter, Luiz Vasco é Vasco Agora é você, Mário?